Tem gente sofrendo feito um louco em algum lugar por aí Nesse momento, principalmente de amor O povo sofre muito de amor, não é? Quem sabe essa aqui? Vem! Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse beijo tentação Que eu já tô envolvido nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Passando sufoco Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado É tão difícil sentir saudade De alguém que tem alguém e sabe Que quando eu sair, ele vai chegar Pois o coração só não cabe Não sei até quando eu vou aguentar Eu nasci pra ser amado e amar Quem se entrega de verdade Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Passando sufoco Oh, 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 yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah